Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a convite da Lady Sagaz, eu estou aqui gravando este vídeo A Origem, esse desafio foi criado pelo Felipe Salles do canal Recanto Verde e a Lady me convidou a estar fazendo. Desde já eu agradeço pelo convite e convido todos a estar indo conhecer o canal da Lady Sagaz, que é um canal maravilhoso, um canal muito bom, super recomendo e agora ela está com um projeto de postar videozinhos todos os dias, são vídeos muito bons, então super recomendo. O desafio A Origem é você falar de uma planta específica e eu escolhi esta lindeza aqui, olha que coisa mais linda. Essa aqui é uma Euphorbia Grand Cornies, conhecida como Cacto Chifre de Vaca. Ela é da família Euphorbiaceae, muito linda, né? Esse Chifre de Vaca. Ele tem esse nome, Chifre de Vaca, esse apelido, por causa dos espinhos, né gente? Lembra muito mesmo Chifre de Vaca. Eu tenho dois, esse e tenho esse aqui, olha. Olha os espinhos, realmente lembra muito o Chifre de Vaca, né? A Euphorbia Grand Cornies, ele cresce até 2 metros de altura. Olha esse meu como está enorme, enorme. Esse maior, eu até peguei a régua para ver quanto que ele está. Esse maior está com 60 centímetros e esse menor está com 30 centímetros. Eu plantei ele nesse caldeirão aqui, que foi do projeto, do objeto antigo, que eu ganhei esse caldeirão da Antônia. Só que aqui tinha uma palma que apodreceu, aí eu coloquei ele aqui. E aqui está num potinho, né gente? Tudo vira vaso. Aqui, pessoal, o meu ele já está tombando para o lado. Eu coloquei esses palitos de churrasco aqui, mas não está resolvendo, não. Não está resolvendo. Eu vou ter que colocar, arrumar um cabo de vassoura ou alguma coisa mais grossa para poder amarrar, porque ele está pendendo. Olha que coisa linda. Os espinhos mais velhos são bem duros, são bem duros mesmo. Agora, os, assim, dos brotos mais novos, são bem maleáveis, são bem molinhos, maleáveis, ó. Aqui já são mudas novas. Então, o chifre de vaca pode chegar até 2 metros de altura, né? Ele é nativo do Moçambique, da África. É uma planta arbustiva, embora o meu não está, né? Porque não saiu nem um brotinho dos lados, né? O meu cresceu ereto, mas ele é arbustivo. Ele gosta de sol pleno. Quanto mais sol, ele gosta muito de sol. Ele não sente, assim, porque tem planta que sente, né? Se ficar no sol pleno. Essa aqui não. Ele ama sol pleno, gosta bastante. E a rega é bem moderada. Não gosta de substrato muito molhado, não. Ele é bem pouca rega. A floração. Sempre floresce no final da primavera. São umas flores amarelinhas. É bem pequenas, delicadas, que dá sempre aqui, ó. Sempre aqui na última, aqui, ó. No caso, esse aqui que já é adulto, né? Que está bem adulto. É sempre aqui que floresce. São florzinhas pequenas e amarelas. Então, é isso, pessoal. É muito linda, né? A propagação é o seguinte. É por brotos, né? Só que no caso, o meu não deu. Mas, se você cortar, se você cortar uma cintura, uma cinturinha assim, ó. Você corta a cinturinha aqui. Passa a canela, espera de dois a três dias pra plantar. Ela pega super bem. Porque esse aqui, o meu, foi assim. Eu peguei da casa da minha mãe. A minha mãe não queria deixar eu cortar de jeito nenhum a planta dela. Ela não queria deixar. Falou que ia apodrecer. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei escondido dela. Peguei, fui lá e cortei. A hora que ela viu, eu já tinha cortado. E o meu pegou super bem, que é esse aqui. E no lugar que eu cortei, já deu broto. Já tem broto grande, já. Esse aqui eu trouxe o ano passado, em janeiro do ano passado. E esse aqui eu trouxe em janeiro desse ano. Muito lindo, né, pessoal? E eu quero convidar três amigas a também estar falando de uma planta, né, específica. Eu vou convidar a Vilma Galvão, Amor às Plantas. Ciele Brito Santos. E a Maria Cerqueira, do canal Amo à Natureza. Então, meninas, escolham aí uma plantinha da sua preferência. E fale pra gente sobre ela. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.